Uma criança morreu na Compensa Zona Oeste de Manaus. A polícia suspeita que a causa da morte tenha sido maus tratos. Os pais foram conduzidos à delegacia. Quem traz os detalhes dessa história é o repórter Valdir Adriano. Pois é, esse caso deu entrada aqui no serviço de pronto atendimento Juventina Dias, que fica na Zona Oeste de Manaus, na tarde desta sexta-feira. Vindo de lá do município de Cacau Pereira, distrito de Iranduba, distante 27 quilômetros, em Arreta de Manaus. A criança envolvida nessa ocorrência, na realidade, se trata de um menino de um ano e três meses, identificado como Vitor Gabriel. Ele já deu entrada, segundo a equipe médica que fez o socorro desse menino, quase já sem vida. E o óbito foi constatado logo em seguida. Por ele ter apresentado diversos hematomas em várias partes do corpo, o casal que trouxe esse menino foi conduzido até a delegacia especializada de proteção a criança e adolescente que devem ficar a cargo aí das investigações a respeito da morte desse menino de apenas um ano e três meses lá do município de Cacau Pereira. Cabe agora saber, os legistas deverão apontar a causa da morte dessa criança através de um exame minucioso de necropsia, lá no Instituto Médico Legal, onde o corpo do menino foi levado ainda no final da tarde. Valdir Adriana, para o Jornal O Tempo. Obrigada, Valdir. Que triste, né? A campanha Janeiro Roxo começou nas unidades de saúde em todo o Estado. A meta é alertar sobre os cuidados com a ranceníase, uma doença contagiosa que atinge boa parte da população. A campanha quer despertar a população para a necessidade de prevenção da ranceníase, uma doença infecciosa com incubação lenta e causada pelo bacilo de rancen. O estigma aqui é uma coisa que traz constrangimento às pessoas que são portadoras de ranceníase. E isso, essas informações, ela diminui e leva a conscientização à nossa população. Este alerta tem um motivo. O número de novos casos é grande em Manaus. Em 2018, mais de 200 pessoas começaram a fazer o tratamento contra a ranceníase. E neste mesmo ano, apareceram mais 115 novos casos na capital. Quanto mais precoce a procura do paciente por lesões que ele tem certa dormência, ou ele vê que é uma lesão esbranquiçada, ele tem, às vezes, algum histórico na família que teve casos de ranceníase, quanto mais precoce ele procurar o tratamento, geralmente é numa fase mais inicial que sairiam esses casos iniciais que o tratamento também é até mais curto. Essa professora aproveitou a consulta para se informar sobre a doença. Porque é um modo até de a gente se prevenir, né? Porque até então eu não sabia que era contagiosa. Então, para mim e para toda a população, isso é muito importante saber. As formas de contágio é a maior preocupação dos especialistas. A população pode ir a uma unidade básica de saúde para fazer o exame. E se for o caso, ser encaminhada para tratamento. E hoje, no Dia Mundial da Linguagem Braille, a gente mostra como funciona a biblioteca que oferece aqui em Manaus aulas específicas para deficientes visuais. Ao contrário das bibliotecas comuns, aqui predomina o braille, a escrita voltada às pessoas cegas ou com baixa qualidade de visão. O acervo é formado por mais de 4 mil livros, entre digitalizados, com letras aumentadas ou em filmes de audiodescrição. Ricardo perdeu a visão aos 17 anos e depois aprendeu a linguagem especial. Hoje, ele decidiu passar seu conhecimento às pessoas. É professor. O aluno que busca interagir com a leitura, porque se eu procurar aqui um livro que tenha no acervo, eu vou ler em braille. A biblioteca Braille foi fundada no dia 8 de novembro de 1999, com quase 20 anos de existência. E hoje, com 21 alunos, o local está entre as três bibliotecas com maior acervo para deficientes visuais do Brasil. O local oferece ainda aulas de violão duas vezes por semana, empresta livros para divulgação nos bairros da capital e municípios do interior. Além de possuir um estúdio para produzir e gravar livros falados ou na linguagem braille. É poder ter o único objetivo, que é a integração dessas pessoas na escola. Oferecer um bom livro falado, um bom livro em braille, que hoje é o dia do braille. Olha só, quanto livro bacana que nós temos aqui na minha mesa, e essa é a importância. A biblioteca funciona todos os dias no Sambódromo, e as aulas e serviços são oferecidos gratuitamente. É bem bacana, viu? Eu conheço lá. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook, TV em Tempo, e pelo nosso Instagram, TV em Tempo Online. Muito obrigada pela companhia e uma ótima sexta-feira para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri